Olá a todos, aqui é novamente a Prof. Ari e retomando sobre história geral, história contemporânea. Nessa aula 14 e na aula 15 nós falaremos sobre a atual guerra na Ucânia, que está ocorrendo agora no ano de 2022. Observando que até o momento, em meados de maio de 2022, a guerra está em andamento, nós ainda não temos uma finalização, uma resolução em relação a esse conflito. Só para a gente poder se situar em que momento nós estamos falando sobre esse assunto. Na aula anterior nós falamos que os conflitos, os problemas geopolíticos entre Rússia e Ucrânia não são de hoje, é algo que vem de séculos, de tensões, por diversos motivos, que nós já conversamos na aula anterior. E as ameaças vindas do lado da Rússia, vindas do presidente Vladimir Putin, vem de alguns meses, e não somente as ameaças em si, as falas em si, mas um movimento de posicionamento de soldados russos nas fronteiras ucranianas. Até que, em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin anunciou, deflagrou uma operação militar, que nós conhecemos como guerra, buscando fazer uma ofensiva militar da fronteira entre Rússia e Ucrânia até a capital ucraniana de Kiev, sendo um dos maiores conflitos bélicos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E desencadeando uma das principais crises de segurança e crises políticas desde o final da Guerra Fria no início dos anos 90. Como eu falei, o conflito ainda não tem uma previsão de término, já houve encontros entre os representantes dos dois países, mas não houve negociação e cessar fogo até o momento. Quais as justificativas do lado russo para essa intervenção militar? Desde o final de 2021, a Rússia vem se movimentando militarmente em torno da fronteira com a Ucrânia, e isso tem sido observado pelo mundo todo, mas conforme o que tem sido colocado na mídia, pouco se acreditava que Putin fosse fazer uma ofensiva militar de fato. Em dezembro de 2021, Putin apresentou a OTAN, nós tivemos já uma aula falando sobre a OTAN, uma lista de exigências de segurança. Por quê? Havia um acordo tácito desde a criação da OTAN que ela não viria a adentrar do lado leste, do lado leste europeu. Mas como eu falei, era um acordo tácito, não era um acordo por escrito, formal, e quando começou negociações entre Rússia, aliás, entre Ucrânia e OTAN, para que ela entrasse na aliança, Putin veio se manifestar, primeiramente entregando uma lista de exigências para a OTAN, sendo totalmente contra que a Ucrânia viesse a fazer parte da OTAN, mas com o andamento das negociações e vendo que tanto a OTAN quanto a Ucrânia não estavam levando em consideração essas ameaças russas, mesmo com as negociações não avançando de fato para que a Ucrânia ocupasse uma cadeira na OTAN, Putin viu essa, vamos dizer assim, essa falta de acordo da OTAN com a Rússia como uma grande ameaça ao poderio geopolítico da Rússia do lado leste europeu. E aí, dias antes da invasão de fato, Vladimir Putin reconheceu a independência de duas áreas separatistas da Ucrânia, que são pró-Rússia, também como eu já falei na aula anterior, tem uma separação, uma incoerência dentro da própria Ucrânia em relação a quem apoia a Rússia e quem não apoia. Então, o lado que apoia teve suas áreas reconhecidas enquanto independentes do território ucraniano, justamente para que, diante de uma intervenção militar, essas áreas não fossem atacadas. Então, foi realmente uma questão geopolítica para defender quem já era a favor do lado russo. No dia da invasão, Putin foi até a televisão e fez uma declaração justificando a sua intervenção bélica e também fazendo ameaças no sentido de outros países que viessem a auxiliar a Ucrânia de alguma forma poderiam sofrer represálias. E essa declaração foi veiculada em todo mundo, eu também assisti no dia, e aí eu tenho certeza que ficou claro para todo mundo que essa invasão de fato iria acontecer. Até então, regiões da Ucrânia que registraram bombardeios nesse conflito com a Rússia. Então, vejam que principalmente, podem observar, principalmente as áreas fronteiriças foram as que sofreram maior investida. Quer dizer que a parte mais ao interior do país, até então, não tem registros oficiais de bombardeio, tá? E aqui é a região da Crimeia que a gente falou na aula anterior, tá vendo? Como se fosse um anexo aqui da Ucrânia que fica envolto ao Mar Morto e tem uma pontezinha aqui com a Rússia, tá? Ou seja, é uma área que foi anexada pela Rússia, então vejam que é uma área que não foi atacada nesse conflito. E as regiões separatistas russas dentro da Ucrânia, que são essas duas regiões aqui à direita, também, pode ver que não houveram bombardeios porque são o lado que está a favor da Rússia. Já houveram várias tentativas de negociações entre delegações russas e ucranianas de maneira virtual, global, né? Afinal, os países estão em guerra, mas até o momento não houve aceitação por nenhum dos lados, por isso o conflito continua. E o que a Rússia solicita à Ucrânia para cessar fogo? Que a Ucrânia se comprometa com uma neutralidade militar, ou seja, que o país não se alie à OTAN, que haja um movimento de desmilitarização da Ucrânia e também um movimento de desnazificação, porque o governo russo atribui que dentro da Ucrânia nos últimos tempos há um movimento nazista muito forte e que isso não é interessante para a Ucrânia e também para toda a região. E o que diz a Ucrânia diante de toda essa ofensiva militar da Rússia? A Ucrânia tem recebido um grande apoio internacional, seja através de sanções econômicas, seja através do recebimento de armamentos, de instituições de direitos humanos, de todo mundo para auxiliar os refugiados ucranianos, né? E o presidente ucraniano, Zelensky, ele está pressionando bastante o lado ocidental para auxiliá-lo a ter mais força para combater a Rússia e pressionar pelo cessar-fogo, por isso das sanções econômicas. E o que seria uma sanção econômica? Como, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente sabe que é o país que tem maior poder econômico do mundo, fecha os seus bancos, suas instituições financeiras em relação à Rússia, isso seria um tipo de sanção econômica, para pressioná-los de diversas formas a acabarem com o conflito. ao longo da guerra, a Ucrânia tem estabelecido prioridades em relação à imposição dessas sanções à economia russa através de países que estão auxiliando, como eu falei, o caso dos Estados Unidos, para tentar, através de uma aliança internacional, conseguir amenizar esse conflito. E é muito importante a gente entender também, uma observação importante antes da gente ir para a próxima aula, é que nós vivemos em um mundo globalizado, em que países do mundo em todo interagem entre si, seja de maneira econômica, comercial, geográfica também, de relações internacionais, cultura, enfim, de diversas formas. E esse atual conflito não é algo que fica restrito somente à região ali do leste europeu, à região oriental do globo, mas é algo que vem trazer consequências para o mundo todo, inclusive para o Brasil, e é um dos pontos que a gente vai discutir também em próximas aulas, tá? Então, te espero na próxima aula para a gente continuar discorrendo sobre esse assunto. e aí vamos lá. Obrigado.